Educação é fundamental para o futuro de uma pessoa, não é verdade? Para o futuro de uma cidade não é diferente, mas educação não é uma palavra solta, dita da boca para fora. É algo que construímos diariamente com pais, alunos, professores, funcionários e a comunidade, dentro e fora da sala de aula. Eu acho que para melhorar a educação municipal em Maringá é preciso mais respeito para com os professores. Tanto na questão da remuneração do salário, quanto na questão da qualificação. Nós precisamos obviamente de salários mais dignos e precisamos também de pessoas mais qualificadas para trabalhar com a gente. O que eu acho que pode melhorar na educação de Maringá é aumentar a quantidade de professores nas escolas públicas, salário, que eles reclamam muito. Tem todas as reuniões de pais, eu ouço isso. E eu acho que os alunos das escolas públicas deveriam ter transporte também escolar. Assim como tem os da escola particular. Seria muito bom. O que eu acho que pode melhorar também é o uniforme das crianças que estão vindo no meio do ano. Eu acho que tinha que vir no início, para os alunos acompanharem certinho. E a quantidade, a gente tem que ser mais. Tem gente que trabalha e não tem condição de lavar e ficar passando e cuidando do uniforme. Você não acha que se a educação é tão importante, ela deveria ser sempre prioridade? Para mim, sim. Por isso, a educação está no topo da lista daquilo que olho com carinho todos os dias. É assim que faço com a educação do meu filho. Como prefeito, o professor que sou, é assim que farei com o seu filho nas escolas municipais. Com o programa Maringá Educadora, nossas crianças vão receber o atendimento integral. Atividades de esporte, artes, informática e meio ambiente serão oferecidos no turno em que o aluno não estiver em aula. E para colocar este programa em prática, serão usados outros locais além das escolas. Centros esportivos, parques e teatros serão articulados de forma a garantir aprendizado, diversão e cidadania. A cidade vai respirar a educação. A educação é o caminho seguro para o Brasil continuar crescendo de maneira soberana e sustentável. É por isso que o governo Lula investe tanto em educação. Da creche à pós-graduação. A base do sistema é o ensino fundamental, de responsabilidade das prefeituras. Por isso é tão importante votarem prefeitos que tenham compromisso com a educação. Mas para o aluno se desenvolver plenamente, ele precisa ter base. E esta base vamos dar aumentando as vagas nas escolas de ensino infantil, as nossas creches. E além disso, vamos distribuir, já no primeiro dia de aula, kits escolares e uniformes aos alunos da rede municipal. O nosso governo Maringá vai virar uma cidade escola.